Posso vir aqui daí? E a DJ Sound vai mostrar com exclusividade pra você! Eu vi que o foco mexeu aí, o foco tem que estar aqui. Tchau, tchau! Como é que é fazer parte desse evento que unir música e moda a volta de um navio? Quando caísse no famoso, a ideia, como era, fiquei curiosa, porque aí eu vivi essa experiência. E aí eu volto um pouco pra vida esse ano. E eu tô aqui, meio que me ameaçando o Disney, o Tony, me divertindo, tudo é uma novidade. A gente vai passar um show daqui a pouco e amanhã vai ter esse show que eu espero ser um ano. O que importa, assim, a qualidade das pessoas que eu vi que só pela qualidade das pessoas já vai ser o show gás. Bom, o seu show é das coisas mais animadas que eu já vi, é sempre muito agitado. Tem alguma surpresa? Pois é, eu vou fazer o meu show, porque eu não tenho com a minha banda. A gente vai fazer um show conjunto, uma banda que eles criaram, que o Bios criou, e eles tiraram algumas músicas. E a gente vai fazer o som, vai ser uma coisa diferente. E pra mim também é bacana, que é tocar com o meu cliente, tem água, muita fota, tem gente, também, a gente vai cantar. Então vai ser uma experiência nova, eu não sei, muito bem. Não vai ser porque vai ser uma novidade pra mim também. Tá cantando a bordo? Não, eu nunca quis fazer uma novidade. Nunca? Pediu umas dicas pro Roberto Carlos? Pois é, né? Como é? Você deve estar marrando, a gente alcançando, pra uma galera que eu não adoro, né? Só mais da noite, eu gostei. Cantaram esse balanço? Ainda não balançou, mas daqui a pouco não se mete, vai ser. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau, tchau.